Alba drop! Skubay! Awe! Alba drop! Save it! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, pô! Pode chegar, pode chegar, que atrás não vai me dançar Sabe onde você tá? É um pai danca e gosta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL